Isso é ao vivo, é da pegada do Matheus Vila, puxa Rafinha Estou sentindo falta de ouvir sua voz, tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você, mas vejo que é engano, não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz, e manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí, cai a madrugada não consigo dormir E esperando você voltar E cansei de ficar em casa, e parei de um bar Garçom, desce mais um aí, que esse modão eu vou me acabar E manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz, e manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social E manda um sinal pra dizer que tá bem E liga a cobrar, pra mim tanto faz, e manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social E manda um sinal pra dizer que tá bem E manda um sinal pra dizer que tá bem